É do João, da Arquente Aí, ó Olha aí Olha o dia hoje Já assistiu esse filme, Betinho? Dessa época, né? Olha esse filme, olha aí, se eu lembra Não, não é do meu tempo, não Caralho, pacone, hein Você é louco 0.0 0.0 No coco Você viu? Subiu desse jeito aí, ó Olha lá É louco, cara Que bandeira louca, mano Caralho Segura aí embaixo aí Vai para o resto, cara Vacuna da miséria Ela vai parar, pô, né? Ela vai parar e vai voltar aqui em cima Aqui, ó E o Vila está no carro ainda Duvida ele subir Ela vai voltar aqui, ó Ela vai parar para ver Ela vai parar para ver Ela vai parar Ela vai parar Bandeira linda real, né? Olha o tralinho Que da hora Quando faz isso, hein? Sai sozinho, mano Não segura não Vê que é solto Vamos rasgar a bandeira Solta aí, mano Solta, solta, solta Caralho, está morto ali também O dele, ó Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Que tão, hein, mano? Bom, já foi, pô, né? Era para ele cortar o guia dele lá também, ó Olha o tanto de guia que tem no chão ainda Passar o estilete e mandar embora, pô Vamos curar o balão Já foi, fechou a lana Tá bom, deu para Você é louco Olha lá Olha lá Olha que bom É a mão dele É a mão dele É a mão de mim Eu quero saber de bomba Bomba não é ovo, tá?